Música No que se relaciona a mamografia, o 4 é 7 para 9 municípios, que são 10 municípios na nossa CRES, a Célula Regional de Saúde, e o 4 é 7 desses 10 municípios, no caso. Então, todos esses outros 9 municípios referem-se mais mamografias para cá. Então, temos dois mamógrafos, conseguimos uma na Policlínica, que nos ajuda bastante. E aí, todos esses municípios referenciam mamografias para a Policlínica e para o Hospital Regional, através de pactuações, via comunicação com os secretários de saúde. Infelizmente, não dá. Essa demanda ainda ocorre, uma demanda reprimida. Como agora a gente vai trazer o caminhão da mamografia, que já temos essas 80 mulheres agendadas, a preocupação é grande com o câncer de mama. Mas, eu vejo que realmente é o câncer que mais acomete, mulheres, e realmente tem que ter essa preocupação. E por isso, essa demanda reprimida. Porque a gente tinha muita falta no sentido de reconhecer da mulher ter alguma alteração na mama e realmente não ter para quem caminhar. Então, nós temos a doutora Ana Patrícia e a doutora Aliciane, que estão nos dando esse suporte no CMA, e estão conduzindo essas mulheres que estão com alterações na mama. Então, já nos dá bastante suporte nesse sentido também. Na Praça da Matriz, a partir das 7h30 da manhã. A concentração maior realmente é pela manhã. À tarde, a gente vai ter o caminhão da mamografia com essas 40 mulheres. E vamos ter também serviços de educação e saúde para elas, de verificação de pressão. Mas os demais serviços realmente serão concentrados na parte da manhã. Então, teremos verificação de pressão, de glicemia, serviços de massagem, maquiagem, né? Para melhorar a autoestima da mulher, que é bem interessante também. Então, vamos estar com todos esses serviços lá na praça, a partir de 7h30 da manhã, Praça da Matriz, Sábado, dia 12 de março. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto